Música Manifestantes se reuniram nesta quinta-feira em frente a Trump Tower em Nova York para fazer um protesto diferente contra o presidente americano Donald Trump completou 71 anos de idade neste dia 15 de junho Com chapéus e velas de aniversário, além de cartazes, os participantes do ato realizaram uma comemoração ironizando o republicano Trump tinha alguns desejos quando se tornou presidente Ele queria construir um muro entre o México e os Estados Unidos, ele queria acabar com o sistema de saúde para todos Ele queria proibir a entrada dos muçulmanos no país, mas nenhum desses desejos foi realizado É um aniversário muito triste Esta é uma passagem só de ida para Donald Trump, de Washington, onde infelizmente ele mora, para a Rússia, onde ele deveria viver É claro que ele é mais ligado aos russos do que aos americanos Então vamos tentar entregar esse bilhete na Trump Tower hoje e tomara que ele pegue o avião Também nesta quinta-feira, Donald Trump classificou como falsa uma notícia que o acusa de obstruir a justiça nas investigações sobre uma suposta intromissão russa nas eleições americanas Vamos voltar para a Rússia Porque eles te ownem Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!